Domingo, dia 3 de julho, o que não falta é evento. A gente sentiu falta do Hulk no Polaris Squad, mas ele estará presente na segunda edição do Rogue Rap. Então fique aí comigo pra você ver mais sobre isso. Rapaz, a Inglaterra está tentando se tornar o celeiro do Jiu-Jitsu. Já são dois eventos de grande sucesso lá. O Polaris, o Grapple Fest e agora teremos a segunda edição do Rogue Grappling. A primeira edição desse evento aconteceu no final do ano passado, onde a regra era 12 minutos de duração à luta, apenas finalização. Esta não ocorrendo, aí a gente tinha um overtime de 2 minutos que valia a pontuação. Pontuação da IBJJF. Se não tivesse pontuação, nem finalização no overtime, então iria para a decisão dos árbitros. Acredito que deva permanecer essas mesmas regras pra segunda edição. Apesar de que na primeira edição nós tínhamos um GP. Nesse caso, vamos ter apenas lutas casadas. Caso você não tenha assistido o vídeo falando dos resultados dessa primeira edição, vou deixar no final como sugestão pra você. O evento está marcado para começar às 11 da manhã, horário de Brasília, e vai ser transmitido pelo Rogue Grappling. E claro que a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas. Porém, a gente vai fazer só das lutas principais. Porque nesse evento nós vamos ter um undercard com 8 lutas casadas, um card preliminar com 5 lutas casadas, e o card principal com 4 lutas casadas. E eu não sei que horas o card principal vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque eu sempre aviso antes quando eu vou começar uma live. Aviso no YouTube, aviso no Instagram, então ativa o sininho pra você não perder. Sugestão? Fica de olho no Instagram, porque no Instagram ele encaminha pra todo mundo. Agora, o YouTube, muita gente reclama que eles não estão enviando a notificação da live. Então, fiquem ligados, vou deixar meu Instagram aqui embaixo também pra vocês. E nesse domingo, dia 3 de julho, o que não falta é evento. Vai ser o dia inteiro de live. Temos 3 eventos. A começar pelo Rogue Grappling, depois o Honor Sub Challenge, que a gente já falou sobre o card aqui no canal. Então, se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão. E teremos o UFC Fight Pass Invitational 2, que ainda vai sair um vídeo no canal falando sobre ele. Ou seja, domingão é dia de live e a gente provavelmente vai acompanhar mais de um evento ao mesmo tempo. Então, espero por você. Então, bora lá. No Rogue Grappling, no card principal, teremos uma luta entre a Fiona Davis e a Vitória Vieira, que de acordo com a BDJ Heroes, desde 2018, elas já se enfrentaram duas vezes. E ambas as vezes, a Fiona Davis saiu com a Vitória por finalização, porém, era no kimono. Agora, o desafio é no no-gi. E aí, quem que você acha que leva essa? Fiona Davis, terceira vitória? Ou dessa vez, a Vitória vai vencer? Teremos o Ash Williams contra o Thiago Macedo. Na verdade, era pra ser o Ash Williams contra o Gabriel Souza, só que é o segundo evento em duas semanas que ele já desiste. Era pra ele ter lutado o Polaris Brasil vs Estados Unidos, que aconteceu na semana passada. Mas ele saiu e quem entrou no seu lugar foi o Luiz Paulo. E agora, ele saiu novamente, só que do card do Roe Grappling. O Roe até postou falando sobre isso, parece que ele está com alguns problemas legais para viajar, e por isso, cancelou a sua luta. Eu achei que ele tivesse machucado, menos mal, né? Mas eu espero que ele resolva esse problema quanto antes, porque ele está na categoria até 66kg do ADCC. E, poxa, ele sair dessa categoria vai ser bem chato. Então, teremos o Ash Williams contra o Thiago Macedo. O Ash Williams você já conhece, a gente já falou bastante dele aqui no canal. Ele é um dos melhores atletas peso por peso no Gui da Europa. Ele é campeão do Polaris em três divisões diferentes, dominou todo mundo que o desafiou nos palcos do Polaris, inclusive o Paulo Miao no Kimono. E este ano, ele venceu a DC Trials e estará no Mundial em setembro. Já o Thiago Macedo, eu confesso que eu não me recordo em vê-lo no Nougui. Sei que no Kimono, ele luta bastante, mas no Nougui, eu não me lembro. Então, vamos ver como é que essa luta vai acontecer. Cara, teremos uma luta que, pra mim, vai ser a luta mais intrigante de todo o card. Ethan Krillis tem contra Diego Pato. Porque os dois estão na categoria até 66kg do ADCC. E, de acordo com a BDJ Heroes, desde 2017, eles ainda não se enfrentaram. O Ethan é muito bom de pegar as costas, tem um grande domínio, tem uma alta taxa de finalização. E Mata Leão é com ele mesmo. E o Pato, ele é bem completo. Ele joga muito bem por baixo, por cima, trabalha a queda. Ele é um cara bem perigoso. Então, eu acho que essa luta vai ter um ritmo bem forte. Estou ansiosa por ela. E, por último, teremos o Hulk contra o Thomas Brecker. No primeiro Rogue Reppling, o Hulk fez um super fight contra o Gerard e finalizou ele um army lock. Já o Thomas, ele estava no GP, fez a primeira luta contra o Patrick Gaud e acabou perdendo por decisão no Overtime. Mas a luta foi bem perigosa pra ambos os lados. O Hulk é o favorito a vencer essa luta. E eu acho que ela vai ser naquele estilo rei atrás de rei. Ela vai ser bem movimentada, porque o Thomas é forte e ele troca queda. E o Hulk, bom, queda é com ele mesmo. Então, se eles trocarem queda, tenho certeza que vai sair um quedão de lá. Mano, vocês assistiram o Subversive? Vocês viram o quedão que o Hulk deu no Bodone? Se liga só. Que isso? Que ignorância. Faz de novo. Agora, se o Thomas puxar, a gente vai ter aquela passagem forte, em grande ritmo, que é outra característica do jogo do Hulk. Mas, se o Hulk puxar? Bom, eu não imagino essa possibilidade, não. Agora, me conta aqui, quais são os seus palpites para esse evento? Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar, para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre o resultado do Roll Grappling 1, que aconteceu no final do ano passado. E o outro vídeo é falando sobre o Honor Sub Challenge, que também vai acontecer neste domingo, dia 3 de julho. Então, se você não conhece o evento, como que vai funcionar as regras, assista esse vídeo, porque eu recomendo.